Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos estar conferindo aí o consumo do Peugeot 208 abastecido com etanol, tá? O consumo urbano dele, o consumo aqui na cidade, tá? Eu vou estar gravando um percurso pra vocês curto, porém eu tô rodando com o carro desde ontem aqui na Ultramédia que eu vou mostrar pra vocês e vou estar mostrando lá no final do vídeo, beleza? Então ó, só pra mostrar pra vocês aqui, esse é o carro, tá pessoal? O Peugeotzinho, deixa eu ligar a parte elétrica dele aqui pra vocês, ó Eu vou deixar aqui na parte de consumo, tá pessoal? Então aqui nós temos consumo instantâneo, trajeto 1 e trajeto 2 O trajeto 2 é o que eu tô rodando desde ontem, que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá? Então ó, esse aqui é o trajeto 1, eu vou zerar ele aqui, beleza? Então eu vou passar a câmera pra cabeça aqui, vou filmar o percurso inteiro pra vocês, tá? Eu sei que vai ser uma distância curta, mas por isso que eu vou mostrar o trajeto 2 no final Que é uma distância que eu tô rodando desde ontem, beleza? Então vamos lá Bom pessoal, vamos lá então Já passei a câmera aqui pra cabeça Eu vou fazer da seguinte forma Eu vou usar o modo eco do carro, tá? Senão ele fica esticando marcha sem necessidade Vou ativar o limitador de velocidade que eu configurei pra 60 km por hora Que é o limite aqui da cidade, tá? Que eu moro, que ainda é a tuba Vou usar sim o ar-condicionado, tá? Consumo igual a gente faz de todos os carros Então é isso aí, vamos lá dar partida nele aqui E iniciar o trajeto Pra dar partida é só segurar o botão Peugeot em funcionamento E vamos lá Então eu já vou aqui ativar o limite de velocidade E assim galera, vamos falar um pouquinho do carro enquanto isso, tá? Esse carro aqui, ele conta com motor 1.6, tá? É um motor bem conhecido da Peugeot É um motor inclusive ultrapassado já Então é um motor, sim, é o mesmo desse Peugeot 1.6 aqui Antigo, passou do lado Motor 1.6, não tem segredo Qual que é a diferença? Esse carro aqui, ele tem duas versões, né? Tem a versão com câmbio manual E a versão com câmbio automático Assim, a versão com câmbio automático É muito mais confortável, muito mais prática, né? Pra você andar no dia a dia Porém esse carro aqui, galera Ele não tem um desempenho bom, tá? Principalmente na cidade Pô, mas é um motor 1.6 Sim, na rodovia ele roda bem Ele anda bem, rende bem Na cidade ele é lento, tá? A diferença desse carro aqui Na sua versão manual Pra versão automática Só no 0 a 100 Ele é a diferença de 3 a 4 segundos, tá pessoal? E assim Isso contando com esse carro aqui no modo Sport Tudo desativado e tal Se você só estiver no trânsito e afundar o pé A diferença é ainda maior Então vamos lá Esse carro aqui, por que eu tô usando ele no modo Eco? Senão ele fica esticando marcha sem necessidade, tá? E assim Esse carro Ele é um produto excelente Como um todo, tá? Como um carro, assim No geral Nós já testamos outra versão Que tinha painel digital Assistente de faixa Então Contra os concorrentes Ele é um carro excelente Então ele tem Ele tinha, por exemplo Aquele painel digital incrível Que é 3D Tinha assistente de faixa Ele lia as placas Então tipo Ele te informava o limite de velocidade O carro Pra fazer curva Ele é plantado no chão Você pode fazer Eu já fiz o teste Todas as curvas daqui da cidade De indato onde eu moro Se você consegue fazer as 60 70 por hora Tranquilo com o pé no acelerador O carro Ele é grudado no chão Ele é um kart Então assim Até porque ele é um carro Bem pequeno, né? Mas assim Pro que esse carro se propõe Ele é excelente Ele é incrível Qual que é a proposta desse carro Esse é um carro hatch Um pouco menor Porque sim Ele é menor Você se sente Dentro de um carro Bem apertadinho Aqui dentro A outra versão Que a gente pegou Tinha o teto panorâmico Esse aqui não tem Mas você se sente Muito apertado Dentro do carro Tipo assim Acostuma, tá? Mas Você acaba sentindo Por exemplo Esse retrovisor Que fica aqui no meio Do para-brisa Então assim São detalhes de um carro Pequeno, tá pessoal? Ali atrás Esquece Cabe dois adultos No máximo, tá? E não vai ser De maneira muito confortável Infelizmente Tá? Mas beleza Falando aqui Um pouco mais sobre Assim O carro No geral Como eu falei Ele é um produto excelente Mas esse câmbio aqui Mata o carro, tá pessoal? O desempenho dele Podia ser muito melhor Se fosse um motor turbo Tá? E vocês vão reparar Que isso reflete Até no consumo Porque o consumo Que eu vou fazer aqui agora Vai ser um consumo bom Porque um percurso Que eu vou rodar é curto Então Tanto que no final do vídeo Eu vou mostrar o trajeto 2 Que eu estou rodando Desde ontem Mas assim Mas assim Deixa eu só colocar No consumo instantâneo aqui Que aí eu consigo Ter um acompanhamento Melhor, tá? Tá, eu passei Do limite de velocidade Beleza Que eu configurei aqui No limitador Mas assim pessoal Esse carro É como eu falei Ele falta um motor turbo Pô, mas como assim? O carro é 1.6 Anda bem e tal Falta Principalmente Quando eu quero Só fazer isso aqui Eu quero retomar um pouco De velocidade Eu não quero Ficar esguelando o motor Afundando o pé Pra prejudicar o consumo Eu só quero retomar Um pouco de velocidade E falta sim O motor turbo Nessa parte Por que que falta? Porque Porque as vezes Eu só quero encostar o pé Entendeu? E tipo Eu só quero encostar o pé No acelerador E o carro Ganhar um pouco de velocidade E ele estica a marcha Ele esguela Quando você quer ultrapassar Que você afunda o pé Ele gira até 7.000 Não é legal Sabe? Tipo E o carro Você vê que falta força O câmbio não conversa direito Com o carro Aqui no modo eco Ele até é beleza Ele faz as trocas aqui Com giro baixo E tal Mas assim Longe de ser o ideal Tá pessoal? Falta o motor turbo Nesse carro Ponto Tá Mas e o modo manual Do câmbio aqui As trocas manuais São boas pra usar? Assim Se eu quiser usar No lugar do câmbio automático Primeiro Que você não tem as borboletas Aqui atrás do volante Tá? Infelizmente Porque é um volante muito bonito Seria muito legal Ter as borboletas aqui Ah Mas e o modo do câmbio? Primeiro que Assim Eu já não gosto Da disponibilidade Que ele oferece pra gente Onde você Pra reduzir marcha pra cima E pra aumentar pra baixo Tá ao contrário Não achei legal Parece que os caras Fizeram tipo aqueles Carros de competição Sabe? Que Pra baixo Que aumenta e tal Mas Só pra um carro do dia a dia Não fica tão legal Não fica tão intuitivo Tá Mas é bom O câmbio? Também não Tá? Eu já vou adiantar a vocês Que você vai passar raiva Com esse câmbio aqui Por quê? Porque por mais que Esse carro ele gire 7 mil Quando você tava com o pé embaixo Esgoelando ele Se você tiver 3.500 giros Às vezes até 3 mil E tentar reduzir marcha Ele não aceita Pessoal Ele não deixa você Reduzir a marcha Então assim Ele é um câmbio Que não te deixa Fazer muita coisa Então acaba Não sendo Tipo Nem Assim Nem se você quiser Andar tipo Ah vou andar no manual Pra andar de um jeito mais Na minha tocada Mais esportiva E tal Assim Você vai passar raiva Já adianto pra você Você vai passar raiva O câmbio não deixa Você fazer quase nada Mas é aquilo Como produto O carro é excelente Em comparação Aos concorrentes Esse carro Ele é maravilhoso Mas É aquela Peca pelo espaço interno Principalmente Por motor e câmbio Tá Mas beleza Vamos dar uma voltinha Com ele na cidade Eu vou filmar o percurso Pra vocês na íntegra Então Cara Ah Esqueci de falar Mas olha o silêncio Que é esse carro Você não escuta nada Do lado de fora Mas então assim Eu vou gravar o percurso Na íntegra Eu sei que vocês vão falar Pô mas o percurso Foi curto Beleza galera Eu sei Que vai ser curto Não se preocupem Por isso que eu vou mostrar O trajeto 2 No final do vídeo E eu vou até aproveitar Pra aumentar a temperatura Do ar aqui Porque Esfriou Tá muito frio Essa central aqui também Tá vendo Pra eu voltar pro computador de bordo Eu tive que voltar lá no menu Não sei o que e tal Meu Se eu mexi no ar-condicionado Na hora que eu parei de mexer Tinha que voltar Pra tela que eu tava né Mas assim Essa centralzinha Eu não Sei lá Não Não fui muito com a cara dela não Ah Fechou o semáforo Ó Tá vendo Aí eu tenho que voltar aqui Aplicações E não é intuitivo Porque a primeira coisa Você pensa Pô Vou ver o computador de bordo Do carro Você clicar em veículo E não é em veículo Então É um pouquinho chato de mexer Mas ó Por dentro O carro é lindo A versão com teto É maravilhosa Né Esse carro aqui Ele tem partida por botão Né Como eu mostrei pra vocês Cara Só de você sair de perto Do carro Ele já tranca Então Assim São Meu É uma vantagem Só de você estar com a mão ocupada E você só chegar perto do carro Ele destravar É maravilhoso também Né Então São aí praticidades Praticidades do dia a dia Né E assim Como eu falei O carro pra dirigir Ele é muito legal Olha esse volante Que coisa bonita Tipo Ó Ele não tem nenhuma base aqui Tem os comandos aqui Que funcionam super bem Depois que você aprende a usar Né O som dele é excelente Tá O som desse carro aqui Oxi Ó o mobzinho Vocês viram O cara passou no meio Vou até aproveitar Pra mostrar o desempenho dele Pra vocês Ó Se liga Pisei tudo Ó 7000 Tá vendo O Uno Na nossa frente Ele andou mais Então assim Então assim Entendeu Não é aquele desempenho Nossa Que você vai pra trás Você cola no banco Infelizmente Não é Tá pessoal Não é Infelizmente Nossa o cara do Uno Ele tá com pressa Tudo bem que esse Gol Aqui também tá Esse carro aqui Podia ter um start-stop Né Infelizmente Não tem Então Eu vou chegar ali na frente Já vou encerrar o vídeo Pra vocês E aí eu mostro As duas médias De consumo Tá pessoal Porque é bom pegar Um pouco de trânsito Mais assim também Né Porque aí a média cai Fica mais Realista Né Vamos Fiesta Esse carro aqui Ó Ele é legal pra andar assim Andar de boa Ah Eu vou andar tranquilo Excelente carro Agora se você precisar Andar com pressa Eu já adianto pra você Eu uso o modo Sport Aqui do lado Que vai dar uma melhorada Mas ó Você vai passar um pouquinho De raiva ainda Principalmente com o câmbio dele Tá Pegando o parque da cidade Aqui Que vocês já conhecem Parque ecológico de Ingaatuba Os retrovisores dele São bem grandes Então é Bem prático Só esse do meio Aqui Que fica no meio Do vidro Aqui Dá uma atrapalhada boa Bom Mas é isso aí Eu vou Parar o carro Aqui na frente Pra gente finalizar E aí depois A gente continua Com a câmera fora da cabeça Né Mas Ó Só pra vocês darem uma olhada aqui Ó Parar no estacionamento Que eu não sei por onde sai depois Mas vamos lá Com essa vista aqui Vou mostrar aqui pra vocês As parciais Tá Vamos lá Ó galera O carro fez Não sei se a câmera Tá pegando aqui Ó 8.1 km por litro Com velocidade média De 33 km por hora Tá na distância De 6 km Aí você fala assim Pô Foi uma média boa né Sei lá 8 km por litro No etanol Carro 1.6 Beleza Vamos ver a média do trajeto 2 Que eu tô rodando desde ontem Ó 23 km Por hora de média né Que Na cidade costuma ser isso 6.6 km por litro Tá pessoal É isso aí que ele vai fazer mesmo tá Não adianta Ainda mais se Não precisa nem acelerar Mas se você der uma acelerada Vai cair até pra menos que isso Galera Não tem segredo Câmbio automático Esse motor 1.6 Ele é um pouco gastão Sim Beleza Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês Esse é o consumo do novo Peugeot 208 1.6 automático Na cidade abastecido com etanol Tá Na gasolina Ele vai fazer uns 8,5 9 Tá Se você tem um Deixa nos comentários aí E bom galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu gostei Se inscreve no canal Se for novo por aqui Quem quiser participar Do nosso grupo do Whatsapp Do Whatsapp Você pode se tornar membro Aqui embaixo É bem baratinho São apenas 5 reais E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Valeu e falou galera Tchau galera